O meu início foi uma coisa até engraçada, porque eu estava num momento da minha vida que eu tive um bar e esse bar não deu certo e aí fiquei sem fazer nada e acreditava muito no meu potencial como com as minhas mãos e o tempo passou, terminei ganhando um presente de uma amiga que foi um mocassin e adorei esse presente e comecei a usar. Depois ele ficou velhinho, então eu tentei fazer outro, comprei um pedaço de couro, um pedaço de borracha na cidade, então vim para minha casa, cortei e fiz. Era fácil, só era copiar. E daí começaram a me pedir, me encomendar e eu comecei a desenvolver. Mas como fazer um 30x7, um 42, se eu só tinha um modelo de 40? Não tinha noção nenhuma como fazer sandália, sapato, nada. Então eu fui desenvolvendo, perdendo muita matéria-prima no começo, ganhei muito, não foi fácil, porque aprendi só. E daí eu consegui desenvolver e foi aí que eu fui recebendo minhas encomendas e participando de feiras. Depois eu comecei a fazer bolsas também. Foi um sapato desse que eu ganhei e daí é onde tudo começou. Eu devo muito a esse sapato, que se chama mocassin. Depois de 30 anos, eu resolvi fazer outro para mim. E é um sapato super confortável, leve, muito legal. Então foi isso, tudo começou. O primeiro lugar que eu fui expor foi o Alto da Sé. Na época tinha uma feirinha, aos domingos, e eu ia, às vezes tinha uma banca, eu colocava nas bancas, ou em cima de um capuz de um carro, e foi assim. E era uma situação até, às vezes eu sentia até um pouco de vergonha, porque meus amigos passavam tudo para ir para, passavam pela minha banca, cumprimentavam e tal, mas ninguém parava. Ia todo mundo lá para a tapioqueira, ficar bebendo, comendo e tal. E eu ali na batalha, né, e eu, tá bom, e pronto. No final, eu fechava as minhas coisas, recolhia e se juntava ao grupo, depois de ter vendido, né, e ficava muito satisfeito com as vendas e a aceitação do meu trabalho. E fui também para a feirinha do Boa Viagem, fui algumas vezes. Depois participei de uma feirinha que teve no Bom Jesus, ali do lado da Foca. E foi aí que eu recebi um convite de duas pessoas, amigas, que eram do mercado pop. E pronto, de lá para cá não parei no mercado, todo mês tinha mercado, e as portas se abriram e, realmente, para mim, o mercado pop foi tudo. Uma coisa que me fascina em produzir é a transformação, né, de você pegar um material, cortar, costurar, colar, e daqui a pouco está o produto pronto. Então, isso realmente, para mim, é fascinação. Eu fico muito feliz com esse dom, né, com esse dom que Deus me deu, que eu agradeço muito. Então, é isso, eu fico muito feliz quando eu vejo uma peça pronta e criada por mim. Esse surgimento de novos modelos, de criação, eu não desenho nada, eu não sei desenhar nada. Então, eu fico em mente, às vezes, muitas vezes, à noite, deitado, e vou ali desenhando na própria mente. E, no outro dia, eu venho e corto um papel, vou fazendo papel, depois eu vou para o couro, né, e aí o modelo realmente aparece. Não sei desenhar nada. Tem uma história engraçada que tinha várias tirinhas que iam para o lixo aqui no meu ateliê, e um funcionário meu disse, pra que você está apanhando isso? Aí eu disse, você vai ver. E ele começou a rir. E daí, eu criei uma sandália, e essa sandália até hoje vende pra caramba. Muito legal isso. No processo de produção nosso, a gente, depois de fazer a modelagem, né, no papelão, a gente vai para a mesa de corte, fazemos um corte. Tem corte que é manual, tem corte que é feito numa máquina, numa prensa. E, depois do corte, ele vai vir para a cola, depois vai vir para a máquina de costura, depois vai vir para a montagem, né. Em seguida, colocamos o solado e damos acabamento, e o produto está pronto para ir para as lojas e mandar por aí. Hoje eu estou com três pessoas produzindo comigo aqui no meu ateliê. Eu trabalho com o Jó, que é o meu montador. Eu trabalho com o Juca, que é o solador. E trabalho com o Vavá, que é o pastudo. Então, são os quatro. E eu faço parte também do corte e costuro também. Eurafia com o Juca. Legenda Adriana Zanotto